Não, tá zoando. Assim, que ele participa. Então, assim, ele sabe que o pessoal conhece ele. Do YouTube e tal. Mas todas as trollagens ele não sabe, não. Ele sabe de algumas que eu já fiz. Eu tô muito chocada. Quais que ele sabe? Ele sabe de uma tatuagem. Uma vez eu fiz um vídeo que eu tatuei falso aqui. Uma frase errada. E aí, essa ele sabe que é brincadeira. Porque depois eu falei, não, é brincadeira, não tem mais. Gente, mas não é possível que ele não perceba. Cara, é todo dia. Quantos vídeos eu posto por dia? Não, agora eu faço um por semana. Ah, pra disfarçar mais. Pra disfarçar mais. Não, no TikTok eu faço um beijo todo dia. E tá, porque eu já fiz muito vídeo, né? Tô um ano fazendo isso. Aí parece que tem muito, mas é um por semana. Aí você vai recortando, mas você... Calma, esses vídeos todos, das trollagens, você começou postando no YouTube ou no TikTok? No TikTok. Tá. No TikTok. Então, você começou postando vários, vários, e agora você reposta alguns? Não. No começo eu fazia dois por semana. Tá. Ou três. Dois, três. Aí depois, quando... Foi ficando cada vez mais difícil, né? Pegar ele e tal, dar certo as trollagens. Aí eu falei, cara, vou diminuir o ritmo um pouco. Uhum. E aí comecei a fazer um por semana. Aí, hoje em dia eu faço um. Às vezes tem semana que eu nem faço. Até porque pra dar uma folga pra ele também. Caraca, mas eu assisto muito. Aparece muito pra mim. Entrega bastante. E essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Mas e aí? É armado? É armadão? Tipo... Mas assim, se fosse eu não ia falar também, né? Que é armado, né? Não tem o menor sentido falar, não é armado. A gente combina antes. É, eu sou uma farsa. Então assim, não é armado. Mas se fosse também eu não falaria que era, né? Entendi. Mas realmente não é, assim. Seria muito difícil ele atuar da forma que... Não, ele fica puto. Da forma que é... E é muito bom, né? A reação dele é muito real. Ele fala, não, Matheus. De novo. Ele fica vermelho. Ele fica vermelho, tipo... Fica. Às vezes eu fico até com medo. Falo, meu Deus, será que eu tô exagerando? Ô, e qual que foi a primeira que você fez, assim, tipo... A primeira? Que você falou, cara, vou fazer isso aqui. Não, foi uma coisa muito doida, assim. Eu jogava vôlei, né? E eu fazia vídeo todo dia pro TikTok. Só que flopava tudo. Tudo dava errado. Ah, você já fazia vídeo pro TikTok, então? Já fazia vídeo há uns seis meses. O que você fazia antes? Coisas aleatórias, assim. Coisas totalmente que eu olho hoje e falo, meu Deus, por que eu fazia isso? Ainda tá lá? Tá lá ainda. Mas calma, isso foi antes da pandemia? Não, foi na pandemia. Na pandemia. Foi, 2021. Tá. Que eu... 2021? Não, 2020. 2020? 2020, é. Em agosto. Que tava muito no hype do Izimario, sabe? Do Rô e Letícia, né? E aí eu peguei o áudio dele, fiz um vídeo lá. E aí esse primeiro vídeo que eu fiz viralizou. E aí eu falei, caraca, maneiro. Eu não conheci o TikTok, né? Eu não tinha nenhum seguidor quando eu postei. E aí quando eu postei esse primeiro vídeo, do nada, tipo, bateu um milhão em dois dias, assim. E aí eu ganhei vários seguidores, eu ganhei seguidores no Instagram. E aí eu falei, caraca, maneiro, né? Porque eu trabalhava com eventos antes. Como assim com eventos? Eu era promoter de eventos, de festa, assim. Ah, você era promoter das baladas? É isso, é. Lá do Rio? No Rio. Que balada que você fazia? Vitrine, All In. Caramba! Eu era promoter dessas boates. Boates? Lá chama boate. Boates! Aí acabou que veio a pandemia, né? E eu fiquei sem meu trabalho. Tudo fechou, tudo parou. E aí um belo dia eu decidi postar um vídeo no TikTok. Mas nunca foi uma coisa pensada, assim. Não sabia como é que era. Não sabia se dava dinheiro, se não dava. Eu só fiz. Tá, mas eu quero saber como é que você teve a ideia de criar o TikTok. Porque quem que você viu fazendo? Alguém falou, faz, isso é engraçado. Como é que você teve essa ideia de ir pro TikTok? Então, a minha ex-namorada tinha TikTok e ela ria muito assistindo. Mas eu sempre achei que era uma parada pra criança. Não sabia o que era. Sim, muita gente fala isso, né? Eu também achava. Sério? Eu sempre achei que era pra criança. Eu falei, ah, não vou baixar porque deve ser pra criança. Aí ela falou, não, é maneiro. Aí eu baixei. Aí eu fiz esse vídeo, né? Uma paródia do vídeo do Izimário. Do Ro e Letícia, que na época tava no auge. E aí bombou. E eu falei, caraca, maneiro. Já tô com 5 mil seguidores em um dia de TikTok. Pra mim já era... E no Insta você tinha quanto? Ah, ali vai ter uns mil. Caraca. Só meus amigos ali mesmo. Mentira, gente. Promoter tem mil seguidor, duvido. Não, é, tinha mais. Ah, é. Tinha uns. Promoter ruim, então. Não, mas mil verdadeiros, né? Tem uns 3, 4 mil, não lembro agora. Mas já era uma galerinha assim boa, né? Mas nada comparado ao que é hoje. Aí eu falei, cara, é maneiro, né? Eu comecei a gravar todo dia, todo dia, todo dia. Né? Flopava alguns, acertava outros. Tentava coisas diferentes. Até que em abril do ano passado, chegando do vôlei, eu já tava meio cansado de fazer TikTok porque não tava dando nada certo. E aí eu tive essa ideia, tipo, tinha aberto. Já ia falar abrido. Tinha aberto. Puta que pariu! Tinha aberto. É aberto! É aberto. Aí tinha aberto uma loja de açaí debaixo da minha casa. Aí eu falei, pô, vou falar pro meu pai aqui que se tivessem abrido uma lanchonete ia dar mais certo do que uma loja de açaí. Porque eu sabia que ele ficava bolado com o erro de português. Aham. Mas eu não imaginava que o pessoal ia gostar tanto, assim, disso. Tipo, o pessoal ia achar engraçado isso. E aí eu falei pra ele, eu tava cheio de areia, eu tinha acabado de montar do vôlei e tal. Quase que eu não fiz o vídeo porque eu tava indo caminho, banheiro, tomar banho. Mas aí eu falei, não, vou gravar agora. Aí gravei, falei abrido perto dele. Ele falou, pô, abrido, Matheus? Porra. Abrido? Abrido? E aí a reação dele foi essa. Eu falei, abrido, pô, ele. Abrido, Matheus. Aí ele ficou estressado. E aí o vídeo, cara, viralizou, assim. Aí beleza, eu postei e fui tomar banho. E aí, cara, meia hora de banho, quando eu voltei, já tinha 500 mil visualizações. Aí eu falei, caraca. Caramba. Falei, caraca. Maneiro. E aí fui dormir. E você filmou sem ele ver? Sem ele ver. Tipo, segurando o celular, assim, que nem se faz escondido, tá? Sim. Aí eu falei, caraca. Beleza, fui dormir, né? E aí quando eu acordei, já tinha 2 milhões de visualizações. E a galera, faz parte 2, sei lá o quê. E aí na hora eu pensei, caraca, deixa eu mostrar pro meu pai, que maneiro. Mas eu pensei, pô, se eu mostrar, eu não vou conseguir fazer outro, né? Então eu não vou falar nada. E aí fiz a parte 2 do dia seguinte e aí eu pensei, pô, vamos ver se vai dar certo de novo, né? E aí deu, bombou de novo o vídeo. Aí eu falei, caraca, agora eu vou fazer isso todo dia. E aí tô aqui até hoje fazendo isso. E aí E aí